Seguinte, senhores, vamos rever o que a gente está fazendo, vou mostrar então, o que eu quero mostrar hoje é a classificação entre duas classes, sendo que elas simples, unidimensional, nós vamos tratar de uma coisa só, sendo que elas estão, as duas classes estão representadas por densidades variáveis aleatórias contínuas, ok? Então é o seguinte, só para a gente relembrar, vamos supor que a gente tem uma proteína, uma proteína, e o nível dessa proteína é medida junto com todas as proteínas, mas o que interessa para a gente é ela e não ela, tá bom? Proteína X, não, X é muito batido, proteína qualquer, e para as pessoas que têm câncer, essa proteína vem num nível pi, pi C, e as pessoas que não têm câncer, o pi N de normal, mas N a gente vai usar mais tarde, bom, tá bom, pi N de normal, tá bom? E vamos supor que, para um paciente que tem câncer, você foi lá e mediu, para um paciente não, para um grupo de pacientes que tem câncer, você foi lá e conseguiu medir mil proteínas diferentes, mil contagens. E dessas mil, X, C, vamos supor que sejam, sei lá, 20, então dessas mil, 20 são a nossa proteína de interesse, todas as outras mil menos 20 são qualquer outra coisa, não precisa ser só duas proteínas, a proteína de interesse e uma outra proteína, pode ser 30 proteínas, mas a gente está focando numa, então a gente tem 20 contagens da proteína de interesse e mil menos 20 da de não interesse, tá bom? Aí você faz a mesma coisa, faz o mesmo experimento para as pessoas normais, infelizmente você não conseguiu fazer igualzinho mil, normal é mais fácil, infelizmente não, felizmente é mais fácil de conseguir pessoas normais do que com câncer, então para pessoas normais você, sei lá, mediu, ah, vamos dizer que você tem duas mil, duas mil e três, só para não ficar redondo, duas mil e três, duas mil, não, vamos fazer para ficar, duas mil e treze, pronto, duas mil e treze, não, só para a gente, duas mil e treze pessoas, tá? E dessas dois mil e treze, umas trinta tiveram essa proteína em questão aumentada, tá bom? Aí o que eu quero saber é o seguinte, mas já vou contar o fim do filme, quando chegar uma pessoa nova, eu quero saber, dependendo qual é a frequência de expressão da proteína em questão, eu quero classificá-la como normal ou câncer, tá bom? Esse que é o fim do filme, mas eu já estou adiantando agora. Bom, se eu soubesse como o mundo funciona, era fácil saber qual é a probabilidade de encontrar exatamente vinte, sabendo que eu olhei cem, desculpa, mil, sabendo qual é a probabilidade de eu encontrar exatamente vinte, sabendo que eu medi cem deles, se o mundo funcionasse desse jeito aqui, por exemplo, com 0.2, ou 0.3, sei lá, seria fácil fazer a probabilidade de x dado pi, certo? Mas isso não é o que a gente tem, a gente tem, quer dizer, não é o que a gente quer, a gente quer justamente saber qual é a probabilidade de, qual é a função de densidade de probabilidade do nível de expressão das nossas proteínas, da fração de expressão da nossa proteína, tudo bem? É isso que a gente quer, sabendo que a gente viu vinte em mil, é isso que a gente quer encontrar. Mas eu tenho um modelo teórico disto aqui, eu sei que se o mundo funcionasse com algum pi, que eu ainda não conheço, mas se ele funcionasse com algum pi determinado, eu podia escrever esse modelo simplesmente como alguma constante C, que eu não sei qual é e não venha ao caso nesse momento, pi elevado a x, onde x aqui eu pus vinte, então, posso botar vinte aqui, não, mas vamos deixar genérico, chega de números específicos, vou deixar genérico aqui, se bem que deixa vinte por enquanto, vezes um menos pi, que são as outras proteínas todas, então, se tem a fração pi da minha proteína, um menos pi são todas as outras, pode ter um bilhão aqui, mas um menos pi é o resto. E, novamente, aqui o número de não de interesse encontrados é mil menos vinte, certo? Então, essa é a continha, esse é o modelo probabilístico, se eu soubesse pi, era muito fácil, era só colocar pi aqui, e se eu soubesse a constante também, né? Mas, por enquanto, é um número aqui que a gente não quer determinar agora, porque não veio ao caso, mas é um número, depois você coloca aqui, sei lá, trinta e dois ponto um, algum número, se eu tivesse tudo isso, eu calcularia a probabilidade de obter exatamente vinte, mas não é isso que a gente tem, quer dizer, não é isso que a gente quer, a gente quer a função de probabilidade do nível de expressão da nossa proteína, proteína, então, eu preciso inverter isso usando a nossa regra de B, certo? E como é que fazer isso mesmo? Vamos num cantinho aqui só para relembrar, só para relembrar o nosso P de A e B ao mesmo tempo, é P de A dado B, vezes P de B, ou também pode ser P de A e B ao mesmo tempo, pode ser P de B dado A, vezes P de A, certo? Então, como essa parte é igual, esses dois têm que ser iguais, eu jogo para lá e jogo para cá, dependendo de qual que eu tenho e qual que eu não tenho, certo? Então, voltando para a nossa realidade aqui, se eu seguir o mesmo raciocínio, eu tenho... Ah, não, aqui embaixo, desculpa. Eu tenho... Se eu quero isso, isso aqui vai ser F de X igual a 20 dado P, sabendo também que E não é igual a 1000, vezes... Eu estou seguindo o mesmo raciocínio, está vendo? Só que agora com as variáveis discretas que a gente já discutiu antes. Vezes F de... Nesse caso aqui, eu tinha... Bom, eu tinha esse aqui... Bom, tanto faz qual que é A e qual que é B, né? O que importa é que quando você inverte o que estava aqui, se era P de A dado B, se eu igualar esse pedaço com esse pedaço, se P de A dado B é o que eu tinha, do lado de lá vai ter P de B dado A, vezes P de A, certo? Então, o que eu tinha, o que eu quero descobrir... O meu A aqui vai ser o meu pi, no meu exemplo. E o meu B vai ser o meu X. Então, o que vai ter do outro lado vai ser X e pi, e pi aqui, certo? Fazendo um paralelo. Eu sempre faço essa colinha no canto, para não ter que... Para não errar. Para não ter que decorar. Faço a colinha no canto, e você sempre acerta qual que é a regra de base exatamente. Então, esse cara aqui é o F de pi, que é a minha densidade de probabilidade sobre a abundância das proteínas, antes de começar, antes de fazer qualquer uma observação. Antes de VX, é o seu chute sobre elas. Dividido por algum fator constante. Nesse caso seria o P de B, mas a gente... Eu vou chamar isso aqui de... Vou chamar de C também, mas esse é o C1 e esse é C2. Pronto. Constantes. A gente podia até sair por aí tentando determinar, mas não vão ser necessários no final. A gente faz todas as constantes colapsarem numa grande constante só, e depois força a condição de que a densidade de probabilidade tem que ter integral 1, para descobrir qual é a constante. A gente força essa condição para descobrir mais tarde qual é a constante, sem precisar, então, deduzi-la matematicamente. A gente descobre o número, normaliza isso para a integral da 1 e pronto. Seja lá qual for o número, está feito. Tudo bem? A gente podia fazer como exercício tentar descobrir o que tem aqui, mas não precisa. Faz sentido isso? Bom, então tá bom. Então, a minha função f de π dado x e n é alguma constante ser 1 vezes π. Eu vou botar xzinho em vez de botar 20, tá? É como se aqui, dado x, significa que x é algum valor. E para não confundir o x, o algum valor de x com a variável aleatória x, um vai ser x grande e o outro vai ser x pequeno. É como se eu estivesse escrevendo isso aqui, ó. É como se eu estivesse escrevendo isso aqui. Dado que xzão deu xzinho, algum número qualquer. Nesse exemplo aqui foi 20. Mas eu não vou mais fazer isso, não. Vou colocar a notação de adulto já. Notação de adulto a gente não fica fazendo mais isso. Simplesmente escreve e deixa subentendido. Até a hora que você começa a se confundir. Aí você volta de novo. Bom, essa constante aqui a gente não sabe quanto é, e depois nós vamos sumir com ela. vezes 1 menos pi. Pi não é 3.14, tá? É uma variável. Tá, beleza. Não, só para ver se a gente estava realmente na mesma... Enal menos xzinho, que é o resto, né? Tudo isso dividido por alguma constante C2. Esse aqui... Ops. Esse aqui... É a formulinha da densidade de probabilidade da minha variável pi. Se eu soubesse x. Se você me dá um x numérico, eu ponho aqui. Se você me dá um enal numérico, eu ponho aqui. E eu calculo a densidade dessa distribuição a menos de uma constante. Então, eu vou escrever de outra forma. Isso aqui também é clássico. Bom, clássico é uma palavra proibida no mundo dos Bayesianos. Mas isso é tradicional fazer no mundo dos Bayesianos. É colocar esse... Parece um alfa, mas não é um alfa. Isso aqui significa proporcional. Então, a função de densidade de probabilidade de pi é proporcional a pi elevado a x vezes 1 menos pi elevado a enão menos x. É proporcional. Tem alguma constante que eu não sei quanto vale para fazer isso ficar igual. Isso aqui vai estar em vários livros que você vai encontrar. Isso é muito comum em estatística Bayesiana. Não é só para confundir vocês, não. Isso aqui, na verdade, é só para destacar o que é importante e deixar as constantes para lá, entendeu? É de propósito isso. Mas para não ficar muito confuso, eu vou fazer tradicional. É igual a... Posso fazer c1 sobre c2 igual a c3? Uma constante qualquer? Ou melhor ainda, vamos fazer aqui embaixo, assim. C3, pronto. Uma constante. E agora eu posso plotar isso aqui. Com valores reais. Se eu puder, se eu puder 20 e mil, eu vou ter esse gráfico. E aí eu posso impor que a integral desde 0 até 1, né? Porque a minha proporção não vai de menos infinita a mais infinita. Vai de 0 até 1. Os valores pi só... Ou é 0, não tem expressão nenhuma, ou é tudo ela, 100% ela, certo? O que seria esquisito, mas é possível. que a integral desse negócio aqui em pi é igual a 1. Eu vou impor isso aqui e com isso eu descubro a constante, tudo bem? Vou fazer o numérico. Por enquanto, eu estou só nos caras do câncer. Se for no pessoal do normal, a única coisa que eu vou fazer é mudar os números aqui. Então, eu já vou fazer... Não vou deduzir a mesma coisa para o normal, porque é a mesma coisa, só muda o... que os próprios ente dito que entra aqui e aqui, concorda? E, portanto, a constante. A constante não é a mesma, cada vez dá uma coisa diferente, mas o procedimento para achar ela é o mesmo, tudo bem? Então, tá. Uma vez feito isso, eu posso partir para o numérico mesmo. Vamos ver. Só que em vez de fazer isso, eu vou abrir um... Vou abrir um... É... Propor... Fração... Não, proporção. Propor... Proporção... Ponto R. Tá bom? Só para ficar... Só para ficar mais fácil. Em vez de fazer direto no console, eu vou fazer um scriptzinho e aí eu vou copiando e colando, porque aí eu já aproveito e já aguardo para o futuro. Já vou mudando aqui mesmo. Bom, então, a primeira coisa é definir a minha função. F é uma função que recebe pi e não vai dar problema com o pi verdadeiro pi porque quanto é pi? 3.14, mas se eu chamar pi igual a 3, pi igual a 3 agora. Entendeu? Não é legal? Eu simplesmente passei por... Então, pi, se você não falar nada, é um número conhecido, uma variável global, protegida, a menos que você atribua quando você quiser. Então, dá para fazer pi igual a 3, se você quiser. Entendeu? Piadinha? Tá, acho que não teve graça. Mas, enfim. Função de pi, ou se não, eu posso fazer só pi para ficar mais fácil, vai, para não ter esse dilema todo. É uma função de pi, de x e de e não. E o que ela faz? Ela simplesmente devolve, pega os p's que ela fizer, faz x, p elevado a x vezes 1 menos p elevado a n e não menos x e retorna isso. Retorna isso. Pronto. A menos de uma constante numérica que eu ainda não sei quanto é. Vou descobrir quanto é e colocá-la no braço aqui. Certo? Eu posso até fazer o seguinte. Vou fazer uma constante e, como não tenho ideia melhor, vou deixar ela 1. E aí eu faço, se a pessoa não fornecer, se a pessoa não fornecer o valor da constante, o r pega como default 1. Que tal? Aí eu deixo assim. Tudo bem? Se ninguém falar nada quanto vale a constante, ele vai falar que é 1. E aí não vai integrar para 1. Mas aí mais tarde, quando eu descobrir qual é, eu simplesmente coloco aqui do lado e vai dar tudo certo. Beleza. Então essa é a minha função. Preciso salvar. Agora vamos fazer ela funcionar. Vamos criar um P que é uma sequência desde 0 até 1 e de tamanho sei lá, 1000. Não, vai confundir os números. 500. Aí depois a gente vai apertando para ver se o intervalo não foi muito grande. Porque em princípio vai de 0 até 1. Mas é lógico que ela está concentrada em algum lugar. aí eu vou colocar uma variável Y a aplicação da minha função em P com X igual a quanto era o X mesmo? 20 e N grande igual a 1000. Certo? E vou transformar esses números de verdade. Aí depois eu vou plotar P por Y e ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Ah, esqueci de pôr a função. Assim a função ele não vai. Cadê meu R? Colei. Puf! Ficou muito ruim porque a ação está concentrada aqui nesse cantinho. Então eu vou apertar o gráfico um pouco mais para cá para a gente não ficar perdendo tempo com probabilidade da ordem de 0. Então eu vou fazer de novo. Só que em vez de 0 até 1 vou fazer até 0.1 0.1 Vou manter tamanho 500 só para facilitar a vida. Lá vou eu de novo. Vou fazer tudo de novo. Então agora eu tenho um intervalo novo de P. Ah, melhorou. Está vendo? Vou apertar ainda mais. Vou fazer até o 0.04 só. Ponto 0.4 Vou fazer a mesma coisa. Cadê minha figura? Ah, melhorou bastante. Agora está uma carinha. Nem do 0 precisava começar. Mas tudo bem. Acho que 0.04 foi um pouco demais. Vou botar 0.05 para eu ter certeza que foi até 0 e depois na área ela não tem mais contribuição nenhuma. Em vez de 0.04 até 0.05 porque aí eu sei que vai até onde realmente é relevante. Ó, pronto. Tá bom? Então essa é a cara da minha densidade de probabilidade para essa... Sendo que eu vi 20 proteínas em... Que eu vi 20 contagens dessa proteína em mil... contagens totais. Tudo bem? Tá. Só que agora eu preciso fazer a integral... Porque se eu fizer a integral dessa curva não vai dar 1 porque eu não levei em conta a constante de normalização. Vamos fazer uma funçãozinha que faz integral aqui. i é igual a function. Uma função que faz integral recebe x e y. Recebe uma tabela qualquer de números. Simplesmente soma os y e multiplica pelo intervalinho... Opa, desculpa. Pelo intervalinho de x 2 menos x1. Isso aqui assume... Cuidado. Assume... Intervalos igualmente espaçados. Senão eu teria que fazer um pouquinho diferente, tá? Aí já vamos retornar isso aqui logo. Return. Ótimo. Essa é a minha função de integrar. É... também vamos passar por cima do i que é o número complexo. Então já acabamos com o pi acabamos com o i. Daqui a pouco a gente acaba com o e também. E aí não sobra nada. Só sobram os naturais. Bom, tem essa função de integrar já. Agora eu posso aplicar ela. Vamos ver. Se eu aplicar a minha função em py, certo? Porque py era uma sequência de números p e uma sequência de números y. Posso saber quanto que é a integral desta curva aí. Dá esse monstrinho aqui. Então, eu já posso até colocar assim, ó. Que... Eu posso fazer o... Olha aqui. Eu posso pegar e fazer o seguinte. Colocar isso num c... Não, chamar isso de normalizador. E o pessoal de casa vai ver que realmente tem bagunça lá fora, né? Mas a gente não vai lá falar para os caras ficarem quietos, não, né? Ninguém deve estar nem ouvindo. Então, já fiz a integral. Agora eu vou fazer a minha função de novo. Vou chamar de yy, por falta de ideia melhor. Vou chamar a função p... Não, yy não. Y normalizado, ok? Já é o y correto. que é a mesma coisa. N igual a mil. Só que agora eu vou dizer que a constante não é o default 1, não. Agora eu já sei qual é a constante. A constante é 1 sobre esse negócio... É essa daqui. 1 sobre normalizador. Por quê? Porque se você tem isso aqui... Deixa eu baixar aqui. na verdade o que a gente fez 0 até 1 de pi x vezes 1 menos pi e não menos x vezes 1 sobre c3 de pi igual a 1. Esse cara estou pondo para fora. Vou pôr ele para fora aqui. Fica 1 sobre c3 integral de 0 até 1 pi de x de 1 menos pi de e não menos x de pi igual a 1. Então c3 é igual a integral de 1 pi x 1 menos pi e não de x dx de pi que é justamente a integral que a gente obteve numericamente. Opa, tem um probleminha aqui. Eu chamei de 1 sobre c e no meu programa eu chamei de c, né? Vai dar confusão em casa depois? Vai, né? Então, peraí. Vamos... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos refazer. Vamos refazer. Vai dar confusão. Então, peraí. Vou refazer. Vou pegar esse daqui. Em vez de fazer c3 eu vou botar aqui para ficar igualzinho do programa. Para depois, mais tarde, quando você estiver vendo de novo você não ficar totalmente perdido. vezes c. Pronto. Então, essa daqui é igualzinha essa daqui. Tudo bem? Só para você não ficar perdido. E agora sim. Integral de 1 até f de pi é igual a 1. Integral de 0 até 1 desse monstrinho é c pi x 1 menos pi e não menos x de pi tem que ser 1. Então, integral de 0 até 1 de blá, 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 blá. E não menos x de pi é igual a 1 sobre c. Tudo bem? E é claro, c é igual a 1 sobre a integral de 0 até 1 de blá, 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 blá. Tá bom? De pi. Tudo bem? Então, uma vez que eu fiz essa integral, agora eu ponho essa constante como 1 sobre o normalizador. Teoricamente, se eu fizer isso aqui, então... Ops. Ah, tá. Esqueci de rodar a normalização propriamente dita. Pronto. E normalizado. Teoricamente, se eu plotar esse daqui só que em vez de y agora eu usar o y normal... normalizado, eu vou ter exatamente a mesma forma, mas... Só pra gente ter uma ideia, ó. Você vê que aqui a escala vai ficar totalmente diferente. Tá vendo? Mudou a escala, mas a forma é exatamente a mesma. Só pra ter certeza se tá certo mesmo, vamos integrar i de p e y normalizado. Tem que dar 1. Ótimo. Então, sim, temos uma distribuição de probabilidade, de densidade de probabilidade, ela tá bonita, é perfeita, só pra ter uma ideia de quanto vale o negócio. Equalizado. Vale 2.9, 10 elevado a menos 45. Tá bom? Então, nesse exemplo específico, no exemplo específico de f de pi dado x igual a 20, n igual a 1000, a gente tem o normalizador, então a constante que é 1 sobre a integral fica 1 sobre, nesse exemplo específico, 1 sobre 2.9 vezes 10 a menos 45, vezes pi elevado a 20, 1 menos pi elevado a, quanto é que é 1000 menos 20 mesmo? 1000 menos 20, é isso, 980. 980, pronto. Tudo bem? essa é a densidade de probabilidade dos caras que têm câncer. Agora vamos fazer a mesma coisa pros caras normais. Aqui eu já esqueci qual era o valor, deixa eu ver. Era 30 em 2013, né? 30 em 2013. Só pra eu lembrar aqui. Então agora é f de pi, não é, assim, a variável aleatória é a mesma, só que a gente sabe que tem um que é normal e um que tem câncer, certo? É o mesmo processo estocástico que modela a contagem de proteínas de interesse em um número enão de pessoas. Só que quando eu faço isso com pessoas com câncer, o pi, o valor pi dá diferente do valor pi de pessoas normais. Mas é a mesma variável aleatória, o mesmo modelinho, tudo bem? Então agora em vez de eu colocar 20, eu vou colocar 30 e o enão agora é 2013. E vou fazer a mesma coisa rapidinho. Tá. Esse daqui, vamos ver como é que fica. Vou copiar essa parte, colar. Em vez de 20 é 30 e em vez de 1.000 é 2013. Vamos ver se ficou bom agora. está confundindo. Está me confundindo que tem um negócio atrás, vou estar na frente, deixa eu tampar. Pronto. Vamos ver o plot. O plot parece a mesma coisa. Você vê que a escala também não está certa, tem que ajeitar a escala desse também. Está bem parecido com o outro. Posso plotar os dois ao mesmo tempo? Não, porque como o valor de normalização é diferente e ainda não foi usado aqui, se eu plotar, lembra, a outra escala ia até 80. Se eu plotar um negócio que a escala vai até de 1.5, 10 a menos 68, num gráfico que tem uma escala que vai de 0 a 80, não vai aparecer, lógico. Está lá embaixo. Então, não tem sentido nenhum. Primeiro tem que normalizar para as coisas ficarem na mesma escala. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Ih, mas aí vai dar normalização. Não, já sei. Y normalizado normal. Ixi, não, normalizado, normal. Mas normal é no sentido de sem câncer, tá? Normalizado é uma coisa, mas não é que normalizado é um cara que tinha câncer que foi normalizado, não é isso, tá? É normal, é uma coisa, e normalizado é fazer a integral da 1. E aqui, eu já vou pôr direto o P e o Y. Certo? Tudo bem? Você viu que o mesmo P serviu para os dois, né? Os dois gráficos estão nessa janela de 0 a 0.05, mais ou menos. Você vê que eu não precisei ajustar isso, foi bom, facilita a minha vida. Não precisa ser assim sempre, mas assim facilita a vida. Então, deixa eu fazer esse agora. e agora vamos plotar o Y normalizado normal. Ixi, até isso é 27? Epa, deixa eu ver se está certo mesmo. se eu fizer a integral de P com o Y normalizado normal, integral de P Ah, não é 23, 23, 23, 23, assim, não é normalizado normal. Ah, estou fazendo alguma besteira. Você diz os números que eu entrei não estão certos, né? Espera aí, vamos com calma. Esse é o... Ah, está certo, lógico, senão vai ficar totalmente nonsense, claro. Está certo, obrigado. É 2003, eu estou entrando os dados do... Eu estou entrando os dados do câncer com o normalizador do normal, aí realmente não vai dar nada certo. Então, peraí, vamos ver esse agora. É... Normalizado normal. Tá, agora... Ah, tá, agora tem uma escala compatível com o outro. Mas, para eu poder colocar os dois no mesmo gráfico, deixa eu mudar uma coisa aqui. Então, primeiro, eu vou fazer um... Eu vou fazer esse plot, do jeito que está aqui, fazer ele de cor... Ele é normal, né? Então, normal é verde. Dark green, pronto. Normal é verde, porque deu tudo certo. E aí, depois eu vou pôr um points de P com o Y... Não, mas isso não é Y, não. Eu quero o Y normalizado normal. E aqui, eu vou pôr o Y normalizados, ó, que eu esqueci de falar que era câncer. Mas, como eu vou botar vermelho, você já vai perceber que alguma coisa está errada com ele. Agora, vamos colocar os dois no mesmo gráfico e ver o que acontece. Muito bem, que maravilha. Tá, então, pronto, fizemos, que legal. Agora, o Tchan é o seguinte, suponha que você mede um cara que você não sabe qual é o status dele, se ele é normal ou não. Note que eu escolhi números aleatórios, mas não tão aleatórios assim, para ficar difícil, porque se o vermelho estivesse aqui longe, se o verde estivesse aqui para o outro lado, era muito fácil, não tinha problema nenhum, qualquer um conseguia fazer. Esses são os bacanas, os que não são tão fáceis de decidir, tá? Então, suponha agora que eu vou lá, faço uma medida para o cara e ele dá ponto zero dois. Eu vou lá e meço para um cara, só ele dá ponto zero dois. Ele é normal ou ele tem câncer? E agora? É racional no mundo da decisão bayesiana escolher a classe que tem a maior densidade de probabilidade para aquele ponto. Então, para o ponto zero dois, se eu subir aqui, puff, esse é o valor do normal. E puff, deixa eu fazer um, fazer mais fácil. Upline, horizontal, vertical, zero ponto zero dois. Puff, vou botar uma linha aqui para facilitar o raciocínio. Então, o valor dos caras normais para eles que tem P igual a ponto zero zero, ponto zero dois, é menor, a densidade de probabilidade aqui é menor do que a desse cara aqui. Então, se eu tivesse que apostar meu dinheiro e chutar em alguém, eu chutaria que ele faz parte da classe vermelha. Certo? Se fosse 0.03, mesma coisa. A densidade de probabilidade de um cara 0.03 ser de fato normal é muito baixa. A de ser vermelho, a de ser câncer, também é baixa, está vendo? Está aqui nessa altura, é baixa. Só que no vermelho ainda é maior do que no verde. Faz sentido? Então, racionalmente, se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, eu apostaria que ele vai para a classe dos cânceres e não para a classe dos normais, se eu tivesse que fazer o diagnóstico. Mesmo a densidade de probabilidade em 0.03 ser um valor baixo relativo ao resto, ela ainda é maior do que a verde. Entendeu? Então, decidir racionalmente é isso. É você, entendo que escolher uma das classes, você escolhe aquela que tem a densidade de probabilidade mais alta. Apesar de olhando como um todo não ser muito alta, ela é mais alta no vermelho do que no verde. Agora, e se fosse aqui no 0.1? Seria exatamente o contrário, né? Se o resultado por esse cara fosse 0.01 e eu estivesse tentando descobrir se ele é câncer ou normal, o que eu chutaria? Eu chutaria que ele é normal nesse caso. Apesar da densidade de probabilidade ser baixa, é difícil arranjar um normal que saia com o resultado 0.01. Mas é mais difícil ainda descolar um câncer que saia 0.01. Entendeu a moral da história? Faz sentido? E assim sucessivamente eu posso... O mais provável de pessoas normais é dar um valor em torno desse ponto aqui. O ponto 0.15, vai. O mais provável das pessoas com câncer é sair por aqui no ponto 0.02. Mas se sair um cara no ponto 0.01, o que você decide racionalmente? Você decide que ele é normal. Faz sentido? Onde é que está o ponto mágico tal que a coisa muda? Justamente aqui. Está vendo aqui? Aqui é o único ponto onde eu não sei. Se for um pouquinho mais para a esquerda eu chuto verde. Se for um pouquinho mais para a direita eu chuto vermelho. Mas exatamente aqui nesse ponto que eu ainda não descobri qual é, a gente pode até ver daqui a pouco, eu não sei. Então se eu tivesse que fazer uma fronteira de decisão, um limite para dizer que daqui para a direita você é câncer e daqui para a esquerda você é normal, ele seria exatamente nesse ponto. Concorda comigo? Faz sentido o raciocínio? Depois nós vamos ver isso generalizado para duas dimensões. Em duas dimensões aparece a nossa famosa reta que separa o hiperplano em dois. Mas vamos pensar unidimensionalmente primeiro. Se eu tiver um valor que eu estou medindo, eu só estou medindo o pi de um indivíduo. Se ele der ponto zero três e eu tiver que apostar meu dinheiro eu aposto meu dinheiro que ele é câncer. certo? Se ele der ponto zero um e eu tiver que apostar meu dinheiro eu aposto que ele é normal. Exatamente aqui nesse ponto eu não sei. Então eu posso em vez de ficar olhando esse gráfico devolver para você o valor tal que eu não sei e é exatamente a barreira de limite de classificação. Para a direita é uma coisa para a esquerda é outra. Faz sentido isso? Você tinha uma pergunta? Fala. Fala. por exemplo ali agora apesar de aquele ponto perto da fronteira ter grandes chances de ser um ou de ser outro na verdade é quanto mais perto desse ponto chegar menos certeza que é isso. Exatamente. Então senhores eu não estou falando da probabilidade de você ter câncer. Eu não estou falando da probabilidade de você ser normal. Nesse ponto você vê que os dois gráficos têm valores altos. o vermelho mais alto até do que o verde não estou falando da probabilidade de ser câncer nem da probabilidade de ser normal estou falando da decisão se eu tiver que decidir racionalmente entre duas coisas você tem o ruim e o péssimo você fica com o ruim entendeu? Ou melhor você tem o ótimo e o bom você fica com o ótimo então tudo que nós estamos falando agora é teoria de decisão bayesiana eu não disse se a probabilidade por exemplo sabe quando você assiste jornal e o cara fala assim que a chance de quem come tomate sem descascar ter câncer de próstata é 5% maior do que a chance de quem não come tomate sem descascar ou 20% maior aí você faz uou nossa esqueceram de comentar o seguinte detalhe a chance de você ter câncer porque você comeu tomate sem descascar é 0.0000001 e a chance de você ter câncer porque você descascou tomate blá 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 é 0.0002 um é o dobro do outro percebe? se você tiver que apostar o seu dinheiro e você não gosta de tomate você come sem casca entendeu? porque um tem o dobro de risco do outro mesmo os dois sendo baixo essa ideia que a gente ouve no jornal o tempo todo não é a mesma coisa mas é o mesmo tipo de ideia que está aplicada a classificação faz sentido? então o que você observou de que mas peraí aqui a coisa está feia porque tem uma probabilidade alta de ser de ser câncer sim e uma probabilidade não tão alta de ser normal é verdade se eu fosse um pouquinho mais para a esquerda um pouquinho mais para a esquerda aqui eu ia escolher não câncer porque não câncer é maior do que câncer só que a probabilidade de câncer também está alta esses são os pontos perto da fronteira que você decide é tipo perto do 5 bola o cara tira 5.1 ele passou o cara tira 4.9 ele não passou mas todo mundo sabe que 4.9 e 5.1 é a mesma porcaria de nota certo? concorda ou não? faz sentido? você já passou por 5.1 olhou para o amiguinho que não passou por 4.9 você sabe que isso é igual a ele é uma coisa mínima mas tem que ter uma fronteira de decisão entendeu? faz sentido o que eu estou falando? está dando para essa ideia básica nós vamos extrapolar em cima disso para coisas mais complicadas bidimensionais então por exemplo esse foi o exemplo pode ser o negócio do seguro saúde de probabilidade de faltar na consulta pode ser isso não tem importância eu usei proteínas hoje porque estava gravando para ser um pouco mais bioinformática que é mais legal tudo bem? mas a ideia é a mesma o que eu quero que vocês enfiem na cabeça hoje é que existe um ponto tal que para a direita eu escolho eu tomo uma atitude e para a esquerda eu tomo uma atitude diferente eu não falei se aqui era bom ou era ruim eu só sei que racionalmente daqui para cá o melhor é fazer verde e daqui para cá não daqui para a direita o melhor é fazer vermelho seja lá o que vermelho signifique e daqui para cá para a esquerda o melhor é fazer verde seja lá o que verde signifique tudo bem? mas a única que eu perguntei na palavra foi assim que apesar dos dois se deixarem ter boas chances de ser tanto ser um quanto ser o outro a previsão aí é muito pior que quando sim, sim, sim então, tá bom nesse ponto aqui ou aqui do lado ou um pouquinho mais do lado apesar de racionalmente eu saber que o melhor é escolher o que tiver mais a previsão tem uma chance de estar errada muito grande porque eles estavam muito próximos eu escolhi o maior mas se isso aqui fosse um pouquinho mais para lá eu teria errado é isso que você está falando a predição nesse caso é ruim se fosse aqui bom, aqui também a predição não é lá essas coisas mas se fosse aqui vai a diferença entre as duas escolhas é muito maior nessa região aqui eu tenho mais certeza de que é verde aqui eu já não sei mais também aqui os dois dão na mesma certo? os dois são zero na verdade você não vai ver ninguém aqui se cair alguém aqui você não sabe o que fazer também porque os dois tanto o verde quanto o vermelho ele é zero você nunca viu gente com câncer com esse valor e nunca viu gente normal com esse valor então você não consegue predizer nada aqui eles estão iguais tanto faz joga na moeda aqui a diferença entre eles a diferença entre o verde e o vermelho é maior então quando você escolhe vermelho você tem mais chance de estar certo você tem mais segurança de que a escolha a aposta que você fez vai render alguma coisa no futuro aqui mais pertinho do limite você já não tem tanta segurança do que você está fazendo mas ainda é melhor chutar vermelho do que verde faz sentido? é isso que você estava pensando isso aqui é decisão racional se você colocar isso deixa eu trazer se você colocar isso em termos de um gráfico imagina se está aqui agora eu vou fazer uma distribuição de probabilidade qualquer não vou fazer mais essa nossa que a gente calculou bonitinho pode ser qualquer uma agora eu vou desenhar uma assim e a outra assim pode ser qualquer coisa agora a ideia a gente desenvolveu num exemplo específico que dá para calcular mas agora eu já estou usando uma densidade duas densidades quaisquer de duas classes diferentes nesse ponto aqui é o ponto onde você não sabe o que fazer nesses outros pontos aqui o mínimo o que tem o que tem a escolha correta é esse certo? porque ele está maior do que esse então qual é a probabilidade de eu errar? é você escolher o verde sendo que o certo era vermelho porque ó se cair um cara aqui eu vou falar vermelho mas eu posso errar certo? qual é a probabilidade de ser verde de o cara ter vindo do verde mas eu chamei de vermelho quer dizer no intervalo vamos supor daqui até aqui daqui até aqui daqui até aqui olha aqui embaixo a probabilidade de ter um valor verde que vai desde desse x1 até esse x2 aqui é essa área certo? a probabilidade de ter um cara verde nesse intervalo é essa área e nesse intervalo a probabilidade de ter um cara verde nesse intervalo eu falei vermelho então a probabilidade de ter um cara verde nesse intervalo é sei lá a probabilidade de x1 maior ou igual a pi normal maior ou igual a não peraí x1 que é a variável aleatória menor ou igual a x2 eu posso calcular essa probabilidade faz de conta que ela é sei lá 20% então essa probabilidade é a probabilidade de eu errar certo? porque a probabilidade de aparecer um cara verde nesse intervalo e eu vou chamar ele de vermelho porque é menor do que o vermelho aqui concorda ou não? a mesma coisa desse lado aqui a probabilidade deixa eu fazer de outra cor para ficar didático de x2 x3 por exemplo você enxerga? não, você não enxerga o amarelo está ruim não vai ficar didático sei lá azul azulzinho pronto probabilidade do cara vir até aqui x2 x3 de ter um cara que vai de x2 a x3 vermelho é isso aqui lembra? a probabilidade de ter um vermelho que tem valores daqui até aqui é essa área aqui embaixo só que essa área aqui embaixo eu teria chamado o cara de verde então aqui é a probabilidade de eu errar então a probabilidade total de eu errar é deixa eu voltar para o azul deixa eu só voltar a probabilidade de x2 maior ou igual a x maior ou igual a x3 faz de conta que é 28% estou chutando essa área aqui dá 28% chutando e essa área aqui dá 20% tá então aqui é a probabilidade de eu errar fala essa probabilidade ali que eu chegar a 20% é aquela integral que a gente faz é isso mesmo é exatamente a integral é integral ou numericamente é integral é essa área debaixo dessa curva então se eu juntar isso com isso é a probabilidade de eu errar faz sentido? então olha só se deixa eu desenhar de novo eu estou terminando é só para a gente eu estou terminando a parte teórica aí depois a gente vai fazer vocês vão calcular todas essas coisas de verdade então imagina que eu tenho uma que é assim e um que é assim olha o tamanho da área onde eu posso errar que é gigantesco esse é o ponto chave lá o ponto de decisão certo? que para a direita eu falo que é ih, ficou verde claro e verde escuro para ficar bem didático mesmo vocês estão enxergando verde claro e verde escuro? tá bom eu mudo nessa lousa dá para fazer isso agora sim tá? vamos supor olha o tamanho do erro que você faz quando quando o câncer e o normal estão próximos desse jeito tudo que eu falo a probabilidade de ser daqui até o infinito toda essa área aqui debaixo da curva toda essa área aqui é a probabilidade de eu errar porque eu vou chamar de vermelho um negócio que era verde e toda essa área desse lado aqui é a probabilidade de eu errar porque eu vou chamar de verde um negócio que era vermelho tá vendo o tamanho dessa área azul que gigantesco então nesse caso é um problema onde está difícil separar as coisas está difícil a probabilidade de errar é muito grande mas e se eu tivesse nesse caso aqui ó vamos fazer um outro caso assim tem uma coisa aqui e o outro é assim ó aí facilitou a vida né também temos o ponto mágico aqui de separação mas olha só olha o tamanho da probabilidade de você errar que coisa pequenininha é só isso aqui então problemas desse tipo você toma a sua decisão você sempre vai saber se é pra ir pra direita ou pra esquerda só que a sua decisão aqui tá muito sujeita a incerteza você tem uma probabilidade de erro muito grande porque pode ser como pode não ser nesse caso aqui não esse aqui quando eu falo eu tenho mais certeza do que eu tô falando faz sentido ou não? e era por isso que eu queria fazer esses dois hoje cadê? por isso que eu queria fazer esses dois hoje pra gente calcular agora nós vamos calcular qual que é essa probabilidade da intersecção embaixo e descobrir qual que é a probabilidade de eu errar quando eu tomo uma decisão racional desse tipo tudo bem? isso foi um exemplinho pra gente construir as ideias unidimensional o legal mesmo é fazer fazer bidimensional você tem um x um y e aqui tem a sua densidade de probabilidade f de x e y e aí você tem uma montanha aí começa a ficar legal porque aí você não tá olhando mais a proteína x você tá olhando mais coisas mais variáveis do paciente da proteína do sei lá o que vistos ao mesmo tempo então você imagina que você tem uma montanha aqui e uma outra montanha que é uma distribuição de probabilidade bidimensional essa terceira é essa terceiro eixo aqui é justamente a distribuição e uma outra aqui assim as classes totalmente confundidas entre elas existe algum lugar fazendo uma analogia com o que a gente fez unidimensionalmente existe algum lugar especial aqui alguma coisa aqui ó tá vendo algum lugar aqui onde você não sabe onde você não sabe se vai pra direita ou pra esquerda você escolhe verde ou vermelho se você projetar isso se você olhar de cima e projetar isso aqui nada mais é do que uma retinha tá vendo imagina que você tá olhando de cima aqui você tá olhando de assim fazendo as curvas de nível deixa eu fazer a curva de nível então a gente vai chegar lá mais tarde hoje não mas já tô contando o fim do filme pra você imagina então que tem uma coisa assim certo? é uma montanha olhando de cima e o outro é uma montanha aqui olhando de cima existe algum lugar mágico aqui no meio onde você não sabe se é verde ou é vermelho e se você olhar de cima esse negócio é justamente uma retinha que você propaga pra cima e pra baixo e aí você faz a fronteira de decisão entre uma classe e outra tudo bem? a gente vai chegar lá mas vamos com calma vamos voltar no 1D eu quero que vocês peguem a ideia primeiro da probabilidade de errar e onde é que tá o ponto mágico o ponto G aqui que divide acertar e errar tudo bem? acho que por hoje de teoria é só vamos pôr a mão na massa agora vamos pôr a mão na massa agora vamos pôr a mão na massa agora